Música Então pessoal, eu vou atualizar aqui a parte 3 A gente já filmou ali parte 1, parte 2 ali do sistema do loud Acompanha aí, se você veio de lá, beleza? Deixa aqueles likes nos vídeos, pessoal, porque esse sistema aqui merece O capricho que o cara tem é merecedor Então a parte 1 a gente fez aqui A parte 2 a gente fez o sistema de backup dele, né? Pra falta de energia E agora vamos aqui filmar esse galinheirinho, pessoal Esse galinheirinho aqui ficou um xodó E detalhe, tá? Essas galinhas aqui, elas são 50% na ração e 50% na folha de taioba E nas lentilhas, tá? Porque ele vem aqui, ó Fazer um teste pra vocês Eu vou abrir aqui Calma aí Vou pegar a lentilha aqui, ó Vou pegar a lentilha bastante E rolar um de elas, ó Olha aqui, ó Calma, ai Eu tô picando, ó Ó, ó Ó, pessoal Ó Pera aí, ó Então elas são alimentadas na base da lentilha e taioba Ele tem umas taioba ali do outro lado do muro E As taioba dele é alimentada pela descarga Dos decantador, né? Nos outros vídeos a gente fez Atualização do E como é que vai pra lá Mas eu acho que eu vou lá filmar pra vocês Então esse aqui é um galinheirinho bem chique, pessoal Uma boa ideia Ele só tem galinha, não tem galo Então, né? São pra poedeira Né? Aqui é o sistema de ninho dele, ó Gostei bastante também Galinha fica tudo Protegida Segundo ele me falou São seis ovos por dia Então Olha o capricho aí, ó Esse puleirinho E eu gostei bastante, pessoal Muito mesmo Deixa aqui É bom, tá só a lentilha Olha o sistema de água delas, ó Tem uma boia aqui dentro Tipo como se fosse uma caixa d'água De uma residência Aí vem Por aqui E tem os bebedores delas ali E ó E a lentilha já era, ó Dá oi aí, galinha Então Autossustentável, né, pessoal? Ele tem os peixes Tem as galinhas Pra comer o excesso Então ele alimenta os peixes com as lentilhas Alimenta as galinhas com as lentilhas Alimenta os peixes com a taioba Tem até uma sobra de taioba aqui, ó Ele já colocou hoje, então Mais uma ideia aí Pra vocês acham que pra ter Alguma coisa no quintal Precisa de muito espaço Isso aqui é um exemplo bem claro, ó Pouco espaço O cara consegue fazer muita coisa Só Tem uma boa ideia aí, ó Né? E toda vez que a gente vem aqui A gente se surpreende cada vez mais Com a criatividade do nosso amigo Valeu? Espero que vocês tenham gostado Dos três vídeos Vai vir a parte quatro aí Nós estamos esperando uma peça chegar Pra gente fazer a atualização Geral Mas fica com esses três vídeos aí Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL